Boa prova também, Rochelle, né? E se você quer ver, não é? Apoio,faz? Olha isto que... Por que vai vir aqui? E bem? O que você quer ver? Então aesthetic, só para ver o entrança. Então... Então, para... Para todos os quilogramas... Vamos lá. Yes, senhor. Parado, tem um no ID? we are this? yes, po magana po pego pra cá, healthy pagkasa si casa dan po 40 po yun din so, marunisilang proper swimwear not allowed to send down and swimming pool marunisilang hours 9 a.m. to 4 p.m. Monday, Sunday na Música So guys, maghahanap tayo ng makakainan. Tignan natin kung sino, kung ano yung mga pagkainan meron sila. Sino yung pwede natin kainan? Magkainan. Ayun, what's this thing? This thing? It's this thing. It's this thing. It's this thing. Hi friends, so na dito kami sa Echo Park. Kahit kanina nyo pa nakakita. So, this place is so perfect for pictorials, picture-pictures, green-up photos, and so on. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I did it in a minute. I did it in a minute. Tchau, tchau. 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 Me Eu vou falar com você Eu vou falar com você Eu preciso de um amigo E eu preciso de um amigo Só para fazer isso Eu vou falar com você Não sei Você 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 Eu vou falar com você Olhação Boa Você O vídeo é bom, ajuda-me a me esquecer por um tempo Eu me lembro e lembro dos dias que eu tive com você Às vezes eu preciso de um amigo, só para fazer isso through Um outro dia que eu tive com você Você me deu todas as razões para viver Mas então você tinha que ir E eu tive que deixar você saber Eu sei que é difícil de amar mais 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto